Olá a todos sejam bem-vindos a mais um Zenilton unboxing Bom vamos lá unboxing Esse aqui vem marcando Plingwood Tools Plingwood Tools Vem o valor declarado de 9 centavos de dólar Não sei nem como não foi taxado por causa do peso né Pelo valor tão baixo Esse pacote aqui ele levou mais ou menos 30 dias Na verdade a Aliexpress está me surpreendendo Pela agilidade que eles estão tendo na entrega É óbvio que a agilidade não deve-se somente a questão da Aliexpress Varia de vendedor para vendedor Tem um período lá da confirmação do pagamento Aí o Aliexpress informa para o vendedor Porque para quem não sabe O Aliexpress é como se fosse o mercado livre da China Então são várias lojas que vendem dentro do Aliexpress Então quando há compensação do pagamento É informado o vendedor E ele faz Ele tem um período de 2 a 3 dias Para estar fazendo a postagem nos correios da China Bom isso aqui ó É um suporte Para fazer manutenção em placas de celulares Da marca Best A caixinha veio aberta Porém o saco plástico ele não veio violado Não veio com plástico bolha Mas como é algo de metal E bem resistente Eu acredito que por isso eles não tiveram esse cuidado De colocar o plástico bolha Aqui não tem tanta novidade É um saquinho plástico Conforme os vídeos recentes Eu fiz um curso Do André Sisp Junto com o professor Luiz De manutenção de celulares E Eu ia precisar desse suporte No entanto O valor que estava sendo praticado aqui no Brasil Eu achei Não vou falar abusivo Mas é o que acontece com todos os produtos É É super faturado O preço Aí acaba Sendo absurdo Se a gente pensar assim Porque O problema não é pagar caro O problema é Que você paga caro Por algo que não tem nota fiscal Então Na China Eu paguei 12 reais Não fui tributado E E esse mesmo suporte Comprado no Brasil Você pode pagar Uma média De 50 reais Até 80 Eu não estou considerando O frete Caso você compre No mercado livre Ou alguma loja virtual Do Brasil Esse valor Que eu estou falando De 40 a uns 80 reais É o valor Apenas do produto Sem contar o frete Que pode encarecer ainda mais Ó A base Voltando ao produto A base Ela é bem resistente Tem aqui Quatro pads É Emborrachado Acredito que é pra não deslizar Temos aqui Dois parafusos Que são os parafusos De fixação Dessa base Esses dois furos Aqui Eu nunca vi Ninguém usando Mas Eu acredito Que se você quiser Você pode fixar Em algo mais pesado Ou simplesmente Fixar na bancada Né Se você trabalha Somente com o celular E você quer Fixar ela na bancada Você coloca dois parafusos E aí Ela vai ficar fixa Bom Ela é composta Por uma mola Aqui É uma trava Ou um limitador Né Porque vai depender Do tamanho da placa Que você vai utilizar Pois Quem faz Manutenção em celular Bem sabe Que Temos Placas Que elas São totalmente Retangulares E tem aquelas Placas Que eu chamo De L Né Que são aquelas Placas Diferenciadas Mas Eu vou dar aqui Um outro Um outro Exemplo Que ela pode Ser utilizada Essa daqui É aquela caneta Espiã Uma placa De caneta Espiã Digamos que eu fosse Fazer algum Reparo Eu simplesmente Antes Fica assim Antes de falar Qualquer coisa Não estou usando Pulseira antistática Porque isso aqui Foi danificado Não tem mais utilidade Porque depois O pessoal vai começar A falar Mas você não está usando Pulseira antistática Bom Eu coloquei a limitação Aqui Puxei para frente Apertei esse parafuso Você desloca Essa parte Ela é composta Por duas garras Laterais Na verdade Não teria nem garras É um chanfro Que ele se acopla A PCB Então você encaixa A PCB de um lado A PCB do outro E com isso Ela fica bem firme Ela não se movimenta Então por exemplo Se fosse aquelas placas De celular Que ela começa assim E vai para o lado Facilmente você consegue Fazer a manutenção Essa aqui é uma placa pequena E olha Com a placa pequena A mola Ela já fica pesada Então o que eu posso fazer Eu solto esse parafuso Eu aconselho a não soltar muito Porque ele sai Você praticamente Solta toda a pressão da mola Aí você aperta Essa aqui é uma placa Daqueles rastreadores de carga Que veio junto Num produto Que eu comprei uma vez Que foi uma carga De LCD E junto Veio esse rastreador Mas tem placa De alguns celulares Que é mais ou menos Esse tamanho aqui Eu vou estar Mostrando aqui Agora a mola Ela ficou um pouco Mais solta Perfeito Fez a junção Seriam três pontos Eu mesmo nunca vi Um suporte de quatro Mas três Está mais que suficiente Eu acredito que Ela atenda Todas as minhas expectativas Porque eu vou estar Utilizando na manutenção De placas De tablets E celulares O valor Conforme eu falei Foi Doze reais Eu vou deixar O nome Certo Que está lá No anúncio Da AliExpress Eu vou deixar O link Do vendedor Que eu comprei Vou deixar bem claro Não estou fazendo Propaganda Do vendedor E uma coisa Que eu quero dizer É Sempre que eu fizer Um vídeo de unboxing E eu fizer A colocação Referente ao vendedor Eu vou estar Colocando o link Do produto Porém Eu não posso garantir Que quem estiver Assistindo esse vídeo Quando for Querer adquirir Ou há necessidade De adquirir agora Se vai pagar O mesmo preço Porque como todos Nós sabemos A AliExpress Trabalha com dólar Então é a cotação Do dólar Se o dólar Vai baixar Bom pra nós Se o dólar subir Temos que pagar Do mesmo jeito Se nós precisamos Da ferramenta Então por enquanto É isso Bom Espero que vocês Tenham gostado Cliquem em curtir Comentem Compartirem Se inscrevam No canal Cliquem no sininho Pra receber as notificações De novos vídeos E até o próximo vídeo Um forte abraço A todos